Olá, pessoal. Vamos conversar agora sobre o desenvolvimento do sistema digestório humano. Sou o professor Jerry Borges, do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Lavras. Bem, as primeiras transformações relacionadas com a formação do sistema digestório humano são observadas a partir da quarta semana durante o período do dobramento embrionário. Durante esse processo, conforme nós podemos ver aqui nessa figura, que apresenta um corte sagital desse embrião, nós temos a ampliação da cavidade amniótica e uma constrição do saco vitelino. Esse saco vitelino, então, vai passar a ser subdividido em três áreas. Uma região inferior, que vai desaparecer posteriormente. Uma região mediana, que vai formar o pedículo vitelínico, que vai se unir ao pedículo embrionário, formando o futuro cordão umbilical. E uma região superior, que vai ficar aprisionada no interior do embrião. Essa região vai formar no futuro um tubo, que vai se diferenciar no tubo digestório. Esse tubo tem uma abertura anterior, ou rostral, que é representada pela placa pré-oral ou placa pré-cordal. Após esse dobramento, essa placa pré-oral vai passar a ser denominada a membrana bucofaringe. E a região posterior do embrião, nós também temos uma outra placa, a placa anal cloacal. E, nesse momento, está revestida por uma membrana, a membrana cloacal. Temos agora um tubo que pode ser subdividido em três regiões. Uma região próxima da cavidade cardíaca se desenvolvendo, do coração se desenvolvendo. Essa região vai formar o intestino anterior. Uma região posicionada logo acima do saco vitelino, vai formar o intestino médio. Uma região próxima do alantoide, da membrana cloacal, que vai formar o intestino posterior. Agora, nós passamos para um embrião com o dobramento já consolidado, na quinta semana de desenvolvimento. Esse embrião está aproximadamente com 33 dias. Nós vemos, então, que já ocorreu um processo de diferenciação desse tubo digestório. Ele tem a região anterior, que vai da membrana bucofaringe, que, ao se romper, vai formar a abertura anterior do intestino, o estomodeu. Ela vai, então, dessa abertura do estomodeu, até a confluência do brotamento hepático aqui. Tudo isso vai formar o intestino anterior. Posteriormente, nós temos uma alça que vai se direcionar aqui para o saco vitelino. Essa alça faz uma volta e retorna para dentro do corpo do embrião. Essa alça intestinal primitiva vai formar o intestino médio. E temos, então, o restante mais próximo da membrana cloacal, o intestino posterior. Bem, as definições aqui, em relação ao que a gente conhece de intestino, são as seguintes. Aqui, então, nós temos a cavidade brau, a orofaringe. Temos aqui um brotamento respiratório, que vai dar origem aos pulmões, árvore brônquica, o sistema respiratório deriva-se a partir do sistema digestório. Temos a região do esôfago aqui, futuro esôfago. A região do estômago aqui, representada por essa estrutura muscular um pouco mais ampliada. Temos um pedaço aqui do odeno. E aí, nós temos o brotamento, que vai dar origem ao futuro fígado, o brotamento hepático. Após, nós temos, então, seguindo o restante do dodeno, todo o intestino delgado, a região do cólon ascendente e parte do cólon transverso. Depois, o restante do cólon transverso, o cólon descendente, a região do reto e do ânus, formando, estando presentes no intestino posterior. Portanto, o intestino posterior começa com dois terços do cólon transverso, vai até a região anal. E o intestino médio vai do brotamento hepático até um terço, o primeiro terço do cólon transverso. Aqui, nós temos uma outra visão. É uma figura do livro do Mu e Persor. Nós podemos ver, então, uma microscopia de varredura do embrião nesse momento. Podemos ver, então, que esse embrião tem um tamanho real de 11 milímetros e ele já está, os membros, em processo de franca formação. Aqui, temos um bracinho se formando, a perninha está se formando aqui embaixo. A região do cordão umbilical ainda está bastante ampla, bem grande em relação ao tamanho do embrião. Nós temos esse arqueamento aqui, que são as flexuras, para formar e proporcionar o desenvolvimento do sistema nervoso, já falado em uma aula anterior. Aqui, nós temos um brotamento que vai da origem ao cristalino. Nessa região aqui, nós temos uma série de cavidades que vão formar, então, as fendas faríngeas, que eu vou descrever logo a seguir. Essa mesma foto está descrita aqui do lado. Então, nós podemos ver que há uma presença de raios digitais aqui, na mão em formação. Nós temos, então, a região das fendas faríngeas. E nessa área aqui, vão se formar o ouvido externo. Vou descrever isso posteriormente. Temos aqui o brotamento ocular. Esse olho já começa a ficar pigmentado. Nós temos aqui uma fenda naso lacrimal. Posteriormente, vai interligar o olho ao interior das narinas. Temos aqui o cordão umbilical já descrito e a proeminência cardíaca, que nesse momento é bastante grande em relação ao tamanho do embrião. Vamos passar agora a observar a parte anterior do intestino anterior. Essa região de disposição mais rostral, chamada intestino faríngeo. Podemos ver a sua posição aqui nessa figura que eu já descrevi anteriormente. Podemos ver, então, a partir dessa figura, que ele está próximo aqui do brotamento pulmonar. Esse mesmo brotamento pode ser visto aqui a partir de uma posição inferior a esse intestino faríngeo e também aqui na posição lateral esquerda. Podemos ver que a frente desse intestino faríngeo, numa posição mais rostral, está a abertura do estomodeu, a antiga membrana buco-faringe que se rompeu. Posteriormente, nós temos aqui a região do futuro esôfago, aqui indicada, aqui também. E a confluência entre o esôfago e o intestino faríngeo, nós temos o brotamento respiratório, o primórdio táquio pulmonar, que vai dar origem no futuro ao sistema respiratório. Podemos ver que em disposição ventral a esse intestino faríngeo está o brotamento que vai dar origem à tireoide no futuro. Temos também a possibilidade de ver que esse intestino faríngeo está subdividido em áreas, em forma grosseiramente de uma bolsa. São as bolsas faríngeas. São quatro de cada lado, formando pares, então. Então, o primeiro par de bolsas está aqui, o segundo par aqui, o terceiro par aqui e com disposição mais caudal, o quarto par. Lembro que, na realidade, nós temos seis pares de bolsas em animais mais primitivos, mas na espécie humana, o par 5 e o par 6 nem chegam a se desenvolver, conforme vocês podem ver aqui, se tornando, então, estruturas vestigiais. Reparem uma outra coisa, que entre cada par de bolsas, nós temos uma região de constrição. é o chamado sulco faríngeo. Então, entre o primeiro par de bolsas e o segundo par de bolsas, nós temos, de um lado e do outro, os primeiros sulcos. Entre os segundos e terceiros, o segundo sulco. Entre os terceiros e quartos, o terceiro sulco. E, após o quarto par de bolsas, nós temos o quarto sulco. Bem, podemos ver, então, que essa estrutura vai se desenvolver, dando origem a uma série de regiões do nosso cabeça e pescoço, conforme eu vou descrever posteriormente. Temos aqui, agora, um corte sagital na metade cranial de um embrião de quatro semanas. O mesmo embrião que eu ando mostrando aí para vocês, não é isso? Temos visto, agora, embriões de quatro, em embriões de cinco semanas. A partir desse corte sagital, nós podemos ver, no interior do embrião, o desenvolvimento das vesículas encefálicas aqui. Bem, claro, a ampliação do tubo, que eu já descrevi para vocês na parte do sistema nervoso. Abaixo dela, a notocorda, que foi responsável por liberar compostos que causaram a diferenciação do sistema nervoso. e abaixo dessa notocorda, ou seja, com a disposição mais ventral, nós temos o intestino faríngeo. Aqui nós estamos vendo o interior desse intestino. Então, nessa região aqui, eu teria a primeira bolsa, aqui a segunda bolsa, e assim sucessivamente. Podemos ver que entre uma bolsa e outra, há uma cavidade. Essa cavidade é chamada de fenda. Então, essa cavidade, se você se lembra da outra figura, ela está posicionada exatamente em uma disposição mais interna em relação ao suco. Portanto, externamente nós temos o primeiro suco, internamente a primeira fenda. Externamente o segundo suco, internamente a segunda fenda. Então, entre as bolsas, nós temos internamente fendas e externamente sucos. E aqui também, nessa figura, é possível a gente ver o desenvolvimento do coração. Aqui está no processo de formação da alça cardíaca. É condizente com o período de quatro semanas, conforme descrevi para vocês no outro vídeo também. Podemos ver agora também esse embrião de quatro semanas, mas a partir de um pano de corte que vai tirar o topo da cabeça desse embrião. Então, aqui nós temos o embrião, foi retirado esse topo da cabeça. Podemos ver essa estrutura aqui, que seria a região da futura cabeça, a parte anterior da futura cabeça aqui. Podemos ver nessa região, então, a partir desse corte e uma vista superior, a presença das vesículas encefálicas. Então, aqui o prosencefalo, que já está se dividindo nas regiões do telencefalo e diencefalo. Já temos as vesículas ópticas começando a se formar aqui. E aí nós temos um espaço, porque foi feito um corte, não é isso? E temos aqui, essa região desse espaço seria a região do estomodeu, conforme descrevi anteriormente. E aqui na região posterior, nós podemos ver o intestino faríngeo. Mais dorsalmente, está presente o tubo neural, a notocorda, e os somitos, que fazem projeção aqui na lateral desse embrião. Podemos, então, utilizar essa estrutura para reforçar aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, temos o primeiro par de bolsas, o segundo par de bolsas, o terceiro e o quarto. Entre o primeiro par de bolsas e o segundo par, externamente, você tem o primeiro suco, internamente, a primeira fenda, e assim sucessivamente. Bem, quando nós olhamos essa estrutura um pouco mais de perto, com um pouco mais de detalhes, nós vamos ver que, internamente, dentro de cada bolsa, nós temos algumas estruturas que merecem ser mencionadas. Então, temos aqui um corte unilateral da região faríngea de um embrião no início da quinta semana. Portanto, esse está um pouco mais desenvolvido do que o anterior que eu mostrei para vocês. Bem, temos, então, as bolsas faríngeas. No interior de cada bolsa, nós temos, passando um arco órtico. Então, na primeira bolsa, o primeiro arco. Na segunda bolsa, o segundo arco. Na terceira bolsa, o terceiro arco. Na quarta bolsa, o quarto arco. Assim, de um lado, e do outro lado, é idêntico. Temos, dentro de cada bolsa, também, uma raiz de um nervo crâniano. Então, esse, na primeira bolsa, nós temos, atravessando essa primeira bolsa, ou seja, de uma região dorsal com a disposição ventral, nós temos o trigêmeo no seu ramo mandibular. Na segunda bolsa, nós temos, partindo da região dorsal para a região ventral, o nervo facial. Na terceira bolsa, o nervo glossofaringeo. Na quarta bolsa, o ramo laríngeo superior do nervo vago. Além disso, é importante lembrar que temos presentes nessas bolsas, dando a sua estruturação, cartilagens. Essas cartilagens, não vão ter nome, exceto as duas primeiras, as maiores. Então, lembre-se, em cada bolsa, nós temos cartilagem, dando a estrutura que vocês conhecem. Mas, apenas as cartilagens da primeira bolsa e da segunda bolsa vão receber o nome, nome específico. Na primeira bolsa, é a chamada cartilagem de Meckel. Na segunda bolsa, é a cartilagem de Rechert. Nós vamos, daqui a pouco, descrever as estruturas que se desenvolvem a partir de Meckel e de Rechert. Vamos, então, dar uma olhada nessas estruturas que eu acabei de descrever para vocês. Nós temos, então, o esquema mostrando os territórios dos arcos branquiais ou faríngeos. É importante lembrar que na espécie humana a gente chama de faríngeos e, em outros animais, é comum os estudiosos do esquema chamarem esses arcos ou bolsas de branquiais. Por que arco? Porque nós temos no interior de cada bolsa uma estrutura de cartilagem arqueada, formando um arco, arco branquial ou faríngeo. Reparem, temos aqui as estruturas derivadas da cartilagem do primeiro arco, a cartilagem de Meckel. essa cartilagem de Meckel, no futuro, vai constituir a estrutura e os ossos da região da mandíbula e da maxila. Então, ela vai se dividir em dois processos. Vocês vão ver isso posteriormente no vídeo sobre formação da face. Ela vai dar origem ao processo mandibular e ao processo maxilar. O processo mandibular se forma antes. Então, você já vai ter a mandíbula mais bem estruturada, antes que a maxila se forme. Além disso, nós vamos ter formado a partir dessa cartilagem de Meckel dois ossículos do ouvido médio, o martelo e a bigorna. Temos aqui também as estruturas formadas a partir da cartilagem de Rechert, aquela cartilagem do segundo arco. Essa cartilagem vai formar o corpo e a haste menor, o corno menor do ocioide. E vai formar também o ligamento entre esse ocioide e a região do osso temporal. É um ligamento chamado estilo e ódio. O que é estilo? Estilo são formações ósseas na forma de espada ou de faca. Então, aqui, na região do osso temporal, nós vamos ter uma formação de uma estrutura pontuda que vai se ligar à região do ocioide, posicionando esse ocioide. Lembre-se, o ocioide é aquele osso em forma de ferradura que vai ficar acima das cartilagens aqui do nosso pescoço, dando firmeza e estruturando essas cartilagens na posição correta. Então, esse osso tem que estar ligado a alguma coisa. Ele vai estar ligado pelo ligamento estilo e ódio ao osso temporal. Além disso, a região da cartilagem de rechade, ou seja, do segundo arco, ela vai derivar também o terceiro e último ossículo do ouvido médio, o chamado estribo. A cartilagem do terceiro arco, conforme eu disse para vocês, ela tem também, ela também está presente ali no terceiro arco e vai derivar uma outra estrutura. Essa cartilagem do terceiro arco e o terceiro arco propriamente dito, ou a terceira bolsa propriamente dita, elas são chamadas inclusive de bolsa ou arco eóide. Por quê? Porque a única estrutura basicamente que é derivada a partir dessa cartilagem do terceiro arco são o corpo, a parte do corpo e a haste maior, o forno maior do ocioide. Eles vão surgir a partir dessa estrutura, dessa cartilagem do terceiro arco. As cartilagens do quarto, quinto e sexto arco, lembre-se, o quarto e quinto arco são vestigiais, quinto e sexto arco são vestigiais, mas eles estão presentes ali. As cartilagens presentes no quarto, quinto e sexto arco vão formar as cartilagens presentes ali na região do pescoço. Então, as cartilagens da laringe, tireoide, acricóide, caritenoide, vão se formar a partir dessa cartilagem presente no quarto, quinto e sexto arco branqueais. Temos aqui ao lado um desenho para representar essas cartilagens. Lembre-se, aquela cartilagem da frente, tireoide, não é isso? Nós temos a cricóide logo abaixo dela e depois uma série de cartilagens da traqueia. Bem, a traqueia já é sistema respiratório, então, elas não são formadas a partir dessas cartilagens aqui. mas a cartilagem da internoide no interior e atrás também é originada a partir do quarto, quinto e sexto arco. Temos aqui também a estrutura de forma de ferradura do ocioide. Lembre-se, essa região que está aqui, a parte do corpo e o forno menor dele vão vir a partir da região do segundo arco. Enquanto a parte maior, o forno maior vem a partir da cartilagem do terceiro arco, a cartilagem doide. Vamos agora passar a dar uma olhada nas estruturas que se formam a partir do restante desse intestino faríngeo. Temos aqui então as primeiras a região das bolsas, primeira bolsa, segunda bolsa, terceira e quarta bolsa. Entre a primeira e a segunda bolsa nós temos internamente a primeira fenda e externamente o primeiro suco. O que vai acontecer? Temos aqui então o embrião é aproximadamente aqui entre quarta e quinta semanas e aqui o embrião na sexta semana com desenvolvimento mais avançado. Temos reparar que vai ocorrer um crescimento a partir da região da segunda bolsa na direção caudal e esse crescimento vai fazer com que o segundo suco, o terceiro suco e o quarto suco desapareçam restando deles apenas uma estrutura transitória chamada seio cervical. Após a sexta semana vai restar apenas o primeiro suco e esse primeiro suco vai dar origem no futuro ao meato acústico externo ou seja esse pavilhão auditivo externo nosso. Internamente a primeira fenda vai dar origem a tuba auditiva e entre os dois ou seja na confluência entre os dois nós vamos formar a região da membrana timpânica que é dupla porque parte dela vem da região da primeira fenda e a parte externa da região do primeiro suco então essas estruturas vão ser formadas a partir do primeiro suco e da primeira fenda a segunda fenda terceira e quarta fenda já foram descritos né desculpa segunda terceira e quarta sucos já foram descritos então agora resta a gente discutir a segunda terceira e quarta fenda temos então a segunda fenda ela vai dar no futuro origem vai se diferenciar nas amígdalas palatinas e nas tonsilas são acúmulos de tecido vai dar origem ao sistema branco né então as células da linhagem branca aqui presentes na nossa garganta a mais famosa das tonsilas é a amígdala não é isso temos agora a terceira fenda a terceira fenda vai se dividir em duas áreas na área mais cefálica ela vai dar origem a paratireoide inferior aquela glândula que vai ficar ao lado da tireoide não é isso e a região mais caudal ela vai dar origem ao timo é uma glândula também relacionada na nossa infância principalmente a produção de células brancas que fica aqui no nosso pelo a terceira fenda se dividiu em duas áreas a quarta fenda também se dividiu em duas áreas na parte anterior ela vai dar origem a paratireoide superior na parte posterior ela vai dar origem ao corpo último branquial uma estrutura que até hoje é bastante discutida pelos pesquisadores alguns acham que o corpo último branquial vai fazer parte da formação da tireoide outros estudiosos do assunto acham que esse corpo último branquial é uma estrutura vestigial que não vai dar origem a nada vamos passar agora a comparar aquela estrutura do intestino faríngeo no embrião de quatro semanas já descrevi para vocês anteriormente o embrião mais desenvolvido observado ao final da sétima semana podemos ver então que aqui nós temos o desenvolvimento das cartilagens da laringe a partir das cartilagens presentes no quarto quinto e sexto arcos branquiais ou arcos faríngeos nós temos aqui a região da tireoide que se formou a partir desse brotamento em disposição ventral ao intestino faríngeo temos aqui a região do timo que se formou a partir da terceira fenda essa região do timo está descendo vindo um posicionamento posterior mais caudal e trazendo junto com ela as paratireoides inferiores que vão passar pela região que está sendo formada a partir da quarta quarta fenda ou seja paratireoide superior então as inferiores passam através dela porque vão ser puxadas em direção caudal pelo timo e ao chegar aqui na região inferior da tireoide elas vão se desligar e ficar localizadas aqui você acaba tendo aquela disposição que você esperaria para tireoides superiores com a disposição realmente superior das inferiores localizadas em um posicionamento mais caudal podemos ver aqui também a região do sistema respiratório em desenvolvimento a partir do primórdio tráqueo pulmonar aqui observados na quarta semana agora nós já temos aqui a região da traqueia se diferenciando e em posição mais dorsal esôfago também em franco processo de diferenciação vamos conversar agora sobre alguns músculos originados a partir do mesoderma intreembrionário das bolsas faríngeas é importante se lembrar que as bolsas faríngeas são revestidas internamente pelo endoderma embrionário medianamente pelo mesoderma externamente pelo ectoderma de revestimento o mesoderma intreembrionário da primeira bolsa ou do primeiro arco é da origem a músculos relacionados com a mastigação como o miloioide e o maceta também é da origem ao temporal já o mesoderma intreembrionário do segundo arco é da origem a músculos relacionados com a expressão facial como por exemplo o orbicular frontal bucinador o orbicular oris todos os músculos relacionados com a expressão facial além disso é importante lembrar que o estapédio estilo ióide do ventral posterior do digástrico além do auricular são provenientes desse mesoderma a musculatura do terceiro arco está relacionada com a formação do músculo estilofaringeo aqui indicado em azul é um músculo que vai vai fixar a região do ocioide aqui na região do temporal musculatura do quarto arco e do quinto e do sexto arco lembra lembra-se que eles são vestigiais mas não se formam visíveis quanto o primeiro a segunda e a terceira bolsa mas estão presentes de uma forma vestigial no embrião o mesoderma intraembrionário do quarto arco do quinto e do sexto arco vão formar músculos do plato da faringe e da laringe tem um erro aqui onde está faringe e faringe faringe e laringe o cricóide elevador do véu do palatino os constritores da faringe e os músculos extrínsecos da laringe são originados a partir desse mesoderma vamos conversar agora sobre a formação da língua então aqui nós temos um corte sagital da cabeça e pescoço de um feto podemos ver aqui um intestino faringe com as bolsas faringe estariam nessa região então aqui a porção interna dela aqui ela vai já dar vazão a cavidade nasal em formação aqui estão os cornetos aqui nós temos a partir da região da face também a formação do plato vai ser descrita numa outra aula e aqui nós temos a língua se formando essa língua vai se formar a partir da região ventral do intestino faringe conforme eu vou mostrar numa outra figura dessa figura nós podemos ver também o deslocamento aqui da região da tireoide então a tireoide se forma na região basal aqui na região ventral do intestino faringe conforme demonstrei anteriormente ela vai descer e vai se posicionar na região do futuro pescoço conforme vocês podem ver aqui ela vai sair daquela disposição e vai assumir uma disposição mais ventral ainda vamos passar a ver agora um corte no assoalho da faringe primitiva no embrião de quatro semanas lembra vocês que esse mesmo embrião tem sido visto aqui ao longo da nossa aula não é isso bem esses números aqui vão indicar as diferenças as diferentes bolsas faringias ou arcos branqueais então a primeira bolsa está aqui a segunda a terceira a quarta e nessa região aqui nós temos a formação do orifício laríngeo e ao início da formação das eminências aritenoides lembre-se a partir daqui nós temos aquele brotamento monar vai da origem a região do trato respiratório conforme eu descrevi anteriormente temos aqui a nível da quarta bolsa essa eminência epiglótica vai servir para controlar direcionar o alimento para o esôfago eliminando a possibilidade desse alimento adentrar para o sistema respiratório que está se desenvolvendo aqui agora temos à frente a região da cópula vai da origem a região posterior da língua após o velingual temos aqui as eminências linguais laterais que vão da origem dos dois lados da língua anteriores ao velingual e o tubérculo ímpar que vai posteriormente desaparecer temos aqui também logo atrás dele o forame cego outra estrutura transitória que posteriormente também vai desaparecer agora nós temos a mesma região que o feto já há algumas semanas podemos ver então a formação da epiglote já adiantada as pregas aritenoides estão presentes aqui se formou a raiz da língua a partir da cópula está começando a formar a amígdala palatina lembre-se ela vem da segunda bolsa não é isso seja da fenda localizada entre a segunda e a terceira bolsa para ser exato temos aqui o velingual se formando os tubérculos os pares ou laterais estão formando a estrutura da língua o forame cego já está franco processo de desaparecimento vamos conversar agora sobre a formação do esôfago do estômago inicialmente eu gostaria de conversar com vocês sobre o esôfago o esôfago vai ser separado da traqueia do septo tracoesofágico vai ser melhor descrito quando falarmos do sistema respiratório inicialmente o esôfago vai ser uma estrutura curta mas que vai se alongar alcançando o comprimento final relativo ao tamanho do corpo na sétima semana o epitélio e as glândulas esofágicas vão ser derivadas da parte interna desse tubo ou seja do endoderma embrionário esse epitélio do endoderma ele vai proliferar vai sofrer mitoses vai fechar esse tubo totalmente ou parcialmente durante algumas semanas entretanto a recanalização do esôfago inicia-se na oitava semana e na décima segunda semana ela já é total o músculo estriado do esôfago vai ser derivado do tecido mediano dele mesenquima dos arcos paríngios caudais já o músculo liso conforme vocês sabem vai ser uma invasão essa região a partir do mesenquima esplâncnico presente nas regiões próximas vou começar agora sobre a formação do estômago então aqui à minha frente eu tenho algumas figuras sobre a formação e a rotação do estômago a formação das bolsas mentais grande e pequena em um embrião de 28 dias aqui na figura B nós temos um corte anterolateral desse embrião e na figura A um corte mediano desse mesmo embrião já na figura C nós temos um embrião com 35 dias na figura D que nós vamos ver posteriormente é um embrião de 40 dias na figura E um embrião de 48 e na figura F nós vamos ter uma vista lateral do estômago e do aumento maior no embrião de 52 dias O desenvolvimento do estômago se dá a partir da metade da quarta semana a partir de uma ligeira dilatação que demarca o seu primórdio Essa dilatação em formato fusiforme originalmente conforme vocês podem ver aqui com disposição mediana está localizada logo após a região que vai dar origem ao esôfago Então aqui nós temos a região do futuro esôfago e logo após uma dilatação no tubo digestório vai dar origem ao estômago À medida que o estômago vai crescendo ele vai sofrendo então uma dilatação que vai fazer com que a sua face dorsal cresça mais rapidamente que a face ventral demarcando o que a gente chama de grande curvatura do estômago À medida que ele vai crescendo ele vai rotacionar 90 graus no sentido horário em torno do seu eixo longitudinal Essa rotação vai fazer com que ocorram efeitos que vão ser demonstrados nas próximas figuras Inicialmente antes da rotação aqui na figura B as extremidades cranial e caudal do estômago estão no plano médio Posteriormente a face ventral nessa região aqui vai definir o que a gente chama de pequena curvatura vai se deslocar para a direita enquanto a face dorsal aqui vai se deslocar para a esquerda fazendo o que a gente chama grande curvatura Bem a face ventral ou pequena curvatura indicada nessa região aqui vai se deslocar para a direita enquanto a face dorsal a grande curvatura vai se deslocar para a esquerda durante a rotação e o crescimento a região caudal vai se mover para a direita e para cima igual nós podemos ver aqui enquanto a região cranial vai se mover para a esquerda e ligeiramente para baixo conforme visto nesse modelo que indica um embrião com 48 dias após essa rotação o estômago vai assumir sua posição final com o eixo maior quase transversal ao eixo do corpo a rotação e o crescimento do órgão vão então fazer com que o nervo vago esquerdo supra a parte anterior enquanto o nervo vago direito inerve a parte posterior do ponto de vista histológico é importante lembrar que a mucosa gástrica vai começar a se desenvolver no final do segundo mês com o aparecimento das primeiras pregas e das criptas os tipos celulares das glândulas vão começar a se diferenciar apenas no final do período fetal e vão fazer isso de forma gradual continuando ainda durante todo esse período fetal o ácido clorídrico importante para o processo digestório ele vai começar a ser secretado apenas bem próximo ao nascimento vamos passar agora a conversar sobre a formação do fígado e do odeno tenho aqui algumas ilustrações de estágios sucessivos de desenvolvimento desses órgãos assim como do pâncreas e do aparelho biliar aqui em A nós temos um embrião com 4 semanas em B e C um embrião com 5 semanas e a letra D um embrião com 6 semanas quando nós pensamos na formação do fígado da vesícula biliar e das vias biliares nós devemos localizar essa formação inicialmente no surgimento desse divertículo hepático esse divertículo hepático está se formando aqui na porção caudal ou distal do intestino anterior isso ocorre no início da quarta semana divertículo hepático vai se expandir em direção ao septo transverso futuro diafragma então ele vai se expandir em direção cefálica indo em direção septo transverso ele vai crescer rapidamente vai se dividir em duas porções à medida que ele for penetrando entre as camadas do esentério ventral conforme vocês estão vendo aqui na figura B a parte cranial maior vai dar origem ao primórdio do fígado então essa parte aqui vai dar origem ao primórdio hepático enquanto que a parte menor ela vai dar origem ao futuro a futura vesícula biliar conforme vocês podem ver aqui as células idodérmicas da proliferação vão se originar de cordões entrelaçados de células hepáticas e células epiteliais de revestimento dos ductos biliares os cordões hepáticos vão se anastomosar em torno dos espaços revestidos por endotélio ou seja em torno dos vasos sanguíneos os primórdios dos futuros sinusoides hepáticos o tecido fibroso o tecido hemocitopoético as células de Kupfer os macrófagos no fígado vão ser derivados do mesenquima que vai estar aqui no sépto transverso o fígado vai crescer rapidamente logo vai ocupar uma grande porção na cavidade abdominal conforme nós vimos em outras figuras a hematopoese ou seja a formação das células sanguíneas vai se iniciar na sexta semana no fígado na nona semana o fígado vai ser responsável por cerca de 10% do total do feto a formação da bile das células hepáticas vai começar apenas duas semanas depois na 12ª semana a porção caudal do divertículo empático vai formar a vesícula biliar essa porção caudal pode ser vista de forma ampliada aqui na figura C essa porção caudal ela vai originar então além da vesícula biliar o ducto cístico inicialmente essas vias biliares mostradas aqui elas estão ocluídas sendo canalizadas só posteriormente o pedículo que vai ligar os ductos hepáticos e císticos ao dodeno torna-se o ducto biliar conforme vocês podem ver aqui na figura C inicialmente esse ducto se prende a face ventral da alça dodenal conforme aqui pode ser visto entretanto à medida que vai ocorrendo na rotação no intestino e também na região do dodeno o ducto biliar vai ser levado para face dorsal do dodeno então aqui ele já está presente na face dorsal como resultado desse giro do dodeno durante o processo de crescimento e diferenciação do intestino nós podemos ver o crescimento dos cordões hepáticos durante o processo de formação do fígado nós podemos ver que brotamentos endodérmicos vão dar origem a lâminas de hepatócitos e também ao epitélio das vias biliares intrapáticas podemos ver que esses cordões epiteliais vão se entrelaçar com as ramificações das vias vitelinas que se desenvolvem nessa região esses vasos vão se anatomosar em ambos os lados das vias umbilicais dando origem aos capilares sinusoides do fígado é importante lembrar também que o fígado vai crescer aceleradamente durante o início da sua formação ou seja entre a nona e a décima semana depois ele vai reduzir o seu tamanho relativo até o nascimento então aquele tamanho enorme da região hepato cardíaca vai ter uma diminuição no seu tamanho relativo à medida em que o feto vai crescendo durante a décima segunda semana os hepatócitos já vão estar produzindo bile conforme eu falei anteriormente essa bile vai ser veiculada através das vias biliares e extra hepáticas para o intestino por essa razão o mecone ou seja as fezes produzidas pelo bebê ele vai apresentar uma coloração verde escura o duodeno por sua vez vai se formar no início da quarta semana logo após a origem do ducto biliar na porção caudal do intestino anterior e da porção cranial do intestino médio o duodeno ele vai crescer rapidamente formando uma alça em forma de um C que vai se projetar ventralmente à medida que o estômago for girando conforme vocês podem ver aqui na letra D a alça duodenal vai girar para a direita e vai se localizar em posição retroperitonial ou seja externamente ao peritone por si originados em intestinos anterior e médio o duodeno vai ser suprido pelos ramos da aorta celíaca e da mesentérica superior a luz do duodeno também vai ficar obliterada durante o período de crescimento posteriormente ela vai ser canalizada no final do período embrionário o pâncreas vai se formar a partir de brotamentos ventrais e dorsais que vão se originar na porção caudal do intestino primitivo a maior parte do pâncreas vai ser derivada desse brotamento aqui chamado brotamento dorsal ele vai aparecer primeiro e vai crescer rapidamente entre as camadas do mesentério dorsal o outro brotamento chamado brotamento ventral ele vai se desenvolver próximo à entrada do ducto biliar no dodeno e vai crescer entre as camadas do mesogástrio ventral quando o dodeno rodar para a direita e adquirir a forma da letra C conforme eu mostrei anteriormente o brotamento pancreático ventral vai ser levado dorsalmente juntamente com o ducto biliar então vai haver um giro essa região vai ser transportada para as proximidades do brotamento dorsal esse broto então logo vai se localizar posteriormente ao brotamento dorsal e vai se fundir mais tarde a ele o processo pode ser visto nessas duas figuras em que é mostrado essa região no embrião na sexta semana em estágio um pouco mais avançado do que na figura anterior e aqui embaixo um embrião na sétima semana o brotamento pancreático ventral vai formar o que a gente chama processo uncinado e parte da cabeça do pâncreas quando o estômago o dodeno mesentério ventral girarem o pâncreas vai se localizar junto a parede abdominal dorsal quando os brotos pancreáticos vão se vão se fundir os ductos também vão se anastomosar o ducto pancreático se forma a partir do ducto do broto ventral e parte distal do ducto do broto dorsal então pode ser visto isso aqui nessa figura em cerca de nove por cento das pessoas entretanto a porção proximal do ducto do broto dorsal ela vai permanecer se abrindo na papila dodenal menor é o que a gente chama ducto pancreático acessório ou ducto de santorino a bainha de tecido conjuntivo e os septos intralobulares do pâncreas vão se desenvolver a partir do mesenquima esplâncnico a secreção de insulina nesse órgão ela vai ocorrer a partir da décima semana as células que contém glucagon e o outro hormônio produzido por esse órgão a somatostatina elas vão se desenvolver antes das células produtoras de insulina à medida que o feto vai aumentando de idade o conteúdo da insulina pancreática e do glucagon também vai se elevando a nível de ambos os brotamentos pancreáticos o endoderma ele vai formar cordões celulares que em seguida vão se ramificar e dar origem a ductos a partir desses ductos células vão se separar e formar as chamadas ilhotas pancreáticas ainda incipientes nesse momento essas ilhotas somente no momento posterior vão adquirir sua própria vascularização e portanto ter uma chance de se tornar funcionais os ductos que se formaram vão se diferenciar nos ácidos nas regiões produtoras para dar origem ao pâncreas exócrino as células produtoras de glucagon células alfa insulina células beta somatostatina células delta e polipeptídeo pancreático vão se formar nessa ordem cronológica ou seja primeiro as alfa depois as beta depois as beta e só por último as células que formam o peptídeo pancreático durante a sétima semana o primórdio pancreático ele vai conter ductos ramificados rodeados por mesenquima frouxo somente na outra semana na oitava vão existir células que vão formar grupos heterogêneos dispersos a maioria dessas células entretanto elas já expressam insulina glucagon e somatostatina a partir da nona semana essas células vão diminuir a sua expressão e vai começar a surgir células que vão produzir polipeptídeo pancreático depois nas próximas semanas cada tipo celular vai produzir e secretar o seu hormônio definitivo durante a décima primeira semana a estrutura lobular já vai estar claramente definida assim como os diferentes componentes ácinos e ilhotas dilângeras ou pancreáticas a insulina e o glucagon vão ser detectados no sangue fetal a partir do quinto mês o baço é um derivado da massa de células mesenquimais localizadas entre as camadas do mesogástrio dorsal o baço vai começar o seu desenvolvimento durante a quinta semana mas vai adquirir sua forma somente no início do período fetal ele é lobulado no feto mas os lóbulos normalmente desaparecem antes do nascimento as depressões na superfície superior do baço adulto são remanescentes dos sulcos que separavam os antigos glóbulos fetais na figura nós podemos ver um embrião no final da quinta semana apresentando a região do lado esquerdo do estômago com as estruturas associadas a ela podemos ver que o pâncreas aqui e aqui o baço e o tronco celíaco estão associados com as camadas do mesogástrio dorsal isso pode ser visto mais claramente a partir desse corte transversal aqui então nós temos aqui o mesogástrio dorsal temos o fígado o estômago o baço e a horta associadas ao mesogástrio dorsal a medida em que foi ocorrendo o desenvolvimento embrionário e fetal nós vamos observar que o mesogástrio dorsal vai se fundir com peritone na parede posterior do abdômen esse processo vai fazer então com que o fígado se desloque para a direita e que ocorra a rotação do estômago nós vamos ver então que esse processo vai deslocar o baço em direção à parede posterior do abdômen e o pâncreas vai se tornar retroperitoneal vamos conversar agora sobre a formação do intestino delgado e intestino grosso o intestino médio já descrito anteriormente ele vai originar o intestino delgado incluindo o dodeno distal e abertura do ducto biliar o seco o apêndice o colo ascendente e metade a dois terços do colo transverso todos esses derivados do intestino médio vão ser supridos pela atérea mesentérica superior a alça intestinal média vai estar suspensa na parede abdominal dorsal por um mesentério alongado conforme vocês podem ver nessa figura com o alongamento do intestino médio vai se formar essa alça intestinal em forma de U a alça intestinal média ela vai se projetar para a porção inicial do cordão umbilical e nesse estágio vai ocorrer um contato entre os dois selomas o intraembrionário com o esse embrionário através da região umbilical nesse momento nós temos a formação da chamada hernia umbilical fisiológica já descrita anteriormente por mim ela vai ocorrer no início da sexta semana e está associada com a falta de espaço no abdome para a formação do intestino médio em rápido crescimento essa alça intestinal média vai se comunicar com o saco vitelino através do ducto vitelínico até a décima semana essa alça intestinal vai ter ramos craniais e caudais ramo cranial aqui e um ramo caudal aqui esse ramo cranial vai crescer rapidamente e vai formar as alças do intestino delgado já o ramo caudal vai sofrer pouca alteração exceto através do desenvolvimento do que a gente chama de vertículo do seco que vai dar origem ao seco e ao apêndice futuramente enquanto ainda estiver associado ao cordão umbilical formando a hernia umbilical fisiológica nós vamos observar um giro de 90 graus na alça intestinal esse giro vai ser conforme pode ser visto aqui no embrião na sexta semana em comparação com o embrião na quinta semana aqui esse giro vai ser no sentido anti-horário em torno do eixo formado pela artéria mesentérica superior isso vai fazer com que o ramo cranial essa região aqui gire para a direita enquanto essa região de cá o ramo caudal vai girar para a esquerda durante essa rotação o intestino médio ele vai se alongar formando as alças intestinais do intestino delgado durante a décima semana o abdômen vai ter crescido suficiente para que os intestinos retornem à sua posição interna desaparecendo portanto a chamada hernia umbilical fisiológica o intestino delgado vai retornar primeiro passando por trás da mesentérica superior e ocupando a região central do abdômen o intestino grosso por sua vez vai retornar posteriormente formando durante esse processo ocorrendo durante esse processo ainda uma rotação adicional no sentido anti-horário essa rotação é de 180 graus e vai fazer com que o intestino grosso ocupe o lado direito do abdômen o colo ascendente vai se tornar reconhecível apenas após o crescimento da parede abdominal vamos observar agora nessa figura a parte caudal de um embrião na oitava semana para observar que nesse momento já começa a ocorrer uma diferenciação e um alongamento do intestino delgado enquanto o intestino posterior futura região do intestino grosso permanece ainda de forma inalterada podemos ver nesse momento o início da diferenciação da região do cerco e do apêndice bem é importante lembrar que o intestino posterior vai originar o terço esquerdo até a metade do colo transverso o colo descendente e o sigmoide além do reto e a parte superior do canal anal o epitélio da bexiga urinária e a maior parte da ureta também são originados a partir desse intestino posterior e vão ser descritos posteriormente quando falarmos sobre a formação do genital e urinário todos os derivados do intestino posterior vão estar supridos pela mesentérica inferior a junção entre o segmento do colo transverso derivado do intestino médio e aquele que vai se originar a partir do intestino posterior vai estar indicada por uma mudança da circulação sanguínea ou seja na região anterior nós temos uma irrigação através da mesentérica superior e na região posterior quem vai irrigar é a mesentérica inferior o colo descendente vai se tronar retroperitoneal apenas quando o seu mesentério se fundir com o peritone da parede abdominal posterior na região esquerda o mesentério do colo sigmoide ele vai ser mantido durante o processo nessas figuras aqui podemos ver a região caudal de um embrião na quinta semana e a mesma região em um embrião na sétima semana podemos ver que no final do tubo digestório há uma porção terminal expandida a denominada cloaca essa cloaca é uma câmara que vai ser revestida internamente pelo endoderma embrionário e externamente pelo ectoderma superficial da membrana cloacal essa membrana então vai receber o alantoide ventralmente durante a quinta semana mas na semana seguinte ela vai sofrer um processo de septação que vai separá-la numa porção dorsal e numa porção ventral essa septação leva a formação do que a gente chama septo urorretal ou anorretal ele vai então separar o alantoide do intestino posterior esse septo vai crescer em direção à membrana cloacal e vai desenvolver extensões bifurcadas que vão produzir pregas na parede lateral da cloaca essas pregas vão crescer em direção uma à outra e vão se fundir formando esse septo que vai dividir a cloaca em duas partes o reto e a porção cranial do canal anal dorsalmente e o seio urogenital ventralmente então seio urogenital de disposição ventral e a região do canal anal e do futuro reto ventralmente na sétima semana o septo uroretal já vai ter se fundido com a membrana cloacal dividindo-a na membrana anal em disposição dorsal e na membrana urogenital maior e em posição ventral a fusão do septo uroretal com a membrana cloacal é representada no adulto pelo corpo períneo o centro tendinoso do períneo as proliferações mesenquimais vão produzir elevações no ectoderma superficial ao redor da membrana anal como resultado logo essa membrana vai estar localizada no fundo de uma depressão ectoderma o proctodeu ou foceta anal a membrana anal vai se romper normalmente no final da oitava semana levando a porção final do trato digestivo a se comunicar com a vesícula amniótica presente externamente do trato ectoderma